No decorrer da minha graduação, eu pude descobrir um mundo diferente. No curso de fisioterapia, eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão vinculados à Univats, também de monitorias em disciplinas do curso de fisioterapia. Participei também do Congresso Internacional de Fisioterapia e do Congresso Brasileiro de Fisioterapia, no qual eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho que eu realizei aqui dentro da Univats, durante os atendimentos com crianças. E isso foi muito importante para mim, porque isso aumenta a visão da gente quanto à profissão.